Se você está começando no mundo dos investimentos em criptomoedas, com certeza você está abarrotado de dúvidas. E eu acredito que as principais são quando e como comprar as criptomoedas e quando e como vendê-las. E hoje eu vou te mostrar um gerenciamento bem simples, bem básico, mas muito efetivo, de como você pode estruturar as suas compras no mercado cripto. E primeiramente eu preciso que você entenda que para um bom resultado é necessário você ter paciência e principalmente caixa. E a maioria dos iniciantes não tem as duas coisas, não tem paciência e não tem caixa. Isso porque o mercado é imprevisível. Por mais que você use análise técnica, análise quantitativa, análise fundamentalista para projetar cenários e probabilidades, a verdade é que o mercado é soberano e regido por uma coisa chamada matemática. Que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, primeiramente, essa técnica pessoal é baseada nas estratégias de DCA, Dollar Cost Average, onde basicamente você vai comprando o ativo aos poucos, vai estruturando uma operação. Você não sai comprando tudo de cara. Isso porque você não sabe se o mercado não pode ir contra você. E nesse modelo operacional, nessa estratégia de DCA, você consegue ter caixa o suficiente para melhorar as suas posições, desde que você tenha paciência e disciplina para seguir essas movimentações. E aqui pessoal, eu vou trazer para vocês em forma de Excel, mas não se preocupe, não é nem um bicho de sete cabeças. Inclusive vou mostrar para vocês como a gente monta essa tabelinha, a filosofia, a lógica por trás dessa estratégia de compra de criptomoedas. Bom, primeiramente, eu separei aqui pessoal, duas estruturas de aporte. Por quê? Porque nós vamos dividir a nossa entrada em dois momentos. Como eu falei no comecinho do vídeo, você não sai comprando tudo de soco, justamente porque você quer ter caixa nessas movimentações. Então eu separei aqui em dois momentos os aportes. Digamos que você comece com mil reais para comprar as suas criptomoedas. E você queira comprar somente um token aqui para fins de aprendizagem. Então o primeiro aporte, vamos dizer que você vai comprar apenas metade desses mil reais. Você vai comprar 500 reais no seu aporte. E digamos que esse token custe 10 reais ou 10 dólares, enfim. Bom, e se eu tenho 500 reais de aporte e essa criptomoeda custa 10 reais, então basta que eu divida esse valor de 500, que é o meu aporte, dividido pelo preço da criptomoeda. E eu vou ter o valor de 50, né? O que significa esse 50, pessoal? 50 tokens, 50 criptomoedas. Eu conseguirei comprar por este preço com este aporte. Nós ainda temos mais 500 reais para comprar essa moeda. No entanto, a gente precisa definir um ponto de compra, né? Um desconto do preço. Eu vou mostrar mais para frente como que a gente pode olhar até no gráfico, mais ou menos, essas regiões de aporte. Mas aqui, digamos, que você queira comprar essa mesma criptomoeda, só que com 30% de queda a partir do seu preço de entrada. Então se você comprou a 10, você quer comprar agora as criptomoedas ao preço de 7 reais por criptomoeda. E é aqui que vem o pulo do gato, pessoal. Por quê? Na quantidade, nós vamos colocar os mesmos 50 tokens, justamente para a gente conseguir fazer um bom preço médio. Porque de nada adianta, pessoal, você, por exemplo, fazer um DCA com pouco caixa, né? O que significa isso? Digamos que você comprou 500 reais, aí o preço cai um pouquinho aqui e você compra mais 50 reais, por exemplo. O seu médio praticamente não vai mexer. Eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Então a quantidade aqui, nós vamos colocar também 50 criptomoedas, que é a mesma quantidade aqui de cima. Inclusive eu posso escrever aqui no Excel, e esta quantidade tem que ser igual a essa, né? Então eu já tenho 50 aqui. No entanto, agora eu preciso descobrir quanto que eu preciso aportar para comprar essas moedas. E aí a fórmula é bem simples, pessoal. Eu faço as 50 criptomoedas que eu quero comprar, vezes o preço que eu quero comprar, que nesse caso é 7 reais. E percebam que eu cheguei a 350. Eu comprei a mesma quantidade de tokens nos dois aportes, no entanto, agora eu gastei 150 reais a menos. Por quê? Porque nós estamos comprando mais abaixo. E agora a gente pode completar o restinho da nossa planilha, né? O médio, pessoal, é o preço médio que eu paguei em cada criptomoeda. Como que eu faço essa fórmula? Eu tenho esse preço de compra, mais esse preço de compra. Como eu comprei duas vezes, eu preciso dividir essa soma por dois. Então fica essa formulazinha aqui. É só dar um enter. Eu vejo que o meu médio é 8 dólares e 50. A quantidade de tokens que eu tenho, basta somar essa quantidade do primeiro aporte, mais a quantidade do segundo, que são a mesma quantidade, né? E o total do meu aporte, eu vou somar os 500 reais da primeira operação de compra, mais os 350 da segunda, totalizando 850. Percebam que, em relação à minha primeira compra, pessoal, eu consegui baixar o meu preço médio e ainda me sobrou 150 reais de caixa. Inclusive, aqui você poderia usar esse 150 a mais para a gente recalcular aqui, né? Como, por exemplo, eu posso botar aqui, em vez de 500, 550 moedas. A própria planilha já vem recalculando para mim, me dizendo que o total de aporte é 935. Então eu poderia comprar aqui, ó, 590 reais no primeiro aporte, que totalizaria 59 criptomoedas ao preço de 10. E no meu segundo aporte, eu compraria 413 reais, né? Totalizando 1.003, né? Os três a gente deixa pela inflação. E nessa situação, pessoal, o nosso médio continuaria em 850, mas agora nós teríamos 118 tokens, né? 18% a mais aqui, só por essa conta bem simples. Então perceba que a lógica, pessoal, é basicamente dividir a sua entrada em duas, tá? E como que eu sei esses valores aqui, tá? O preço de compra do primeiro aporte e o preço de compra do segundo. Bom, o preço de compra do primeiro, pessoal, é muito pessoal, tá? Eu, particularmente, uso muito análise técnica para comprar. Então eu não gosto de comprar algo que está subindo, está em resistência, em topo histórico, algo nesse sentido. Então quanto mais baixo, mais fundo, melhor. Mas tem outras questões envolvidas também, tá? Então sempre é um pouquinho mais complexo. Mas eu vou dar um exemplo aqui na prática. Inclusive é um trade que eu estou fazendo nesse exato momento, né? Um position trade que eu estou fazendo nesse exato momento com essa técnica. Onde eu comprei MKR, inclusive eu vou deixar o print aqui da minha operação, né? Nesse momento eu estou perdendo um pouquinho, faz parte do jogo. Mas eu comprei exatamente porque eu estou vendo que no gráfico semanal nós temos essa baita movimentação corretiva. Eventualmente, pessoal, nós vamos ter algum repique nesse movimento, tá? Eu não sei o tamanho do repique, eu não sei quando esse repique vai. Mas analisando a parte mais técnica, nós temos uma probabilidade de eventualmente termos essa movimentação de repique. E é nesse repique que eu vou aproveitar e lucrar. No entanto, vejam que eu não tenho nenhum gatilho comprador como a gente fala na parte técnica. Então, eu estou literalmente comprando nesse momento com a faca caindo. Ou seja, nós podemos ter mais movimentações de queda. Então, aqui para preencher a nossa tabela, pessoal, vamos dizer que eu comprei aqui mil dólares, tá? Em MKR nessa movimentação. Ao preço de compra de mil trezentos e setenta dólares cada uma. Percebam que eu comprei somente uma fração de MKR. Esse preço de compra aqui eu ainda não tenho, então vou deixar zerado. E analisando o gráfico, eu preciso definir aonde que eu vou comprar mais, né? Lembra? Eu faço a divisão da minha entrada em duas partes. Então, eu nunca compro tudo na primeira tacada. Eu sempre vou ter mais uma possibilidade de aporte, tá? Nesse caso, pessoal, eu estou estudando uma entrada aqui na região dos mil dólares, tá? Por quê? Porque essa já foi uma região que antigamente serviu como resistência, serviu como suporte. E é um número redondo, é um número psicológico. Mil dólares, né? Algo redondinho. E percebam que não está tão longe assim dessa movimentação. Então, como eu acredito que aqui a gente pode ter uma movimentação de alta, a gente pode eventualmente ter um repique, eu me interesso em fazer uma entrada aqui na região dos mil dólares. Então, basta que a gente venha e coloque aqui na nossa planilha que o meu preço de compra do meu segundo aporte vai ser mil dólares. E vejam que para respeitar a mesma quantidade de tokens do meu primeiro aporte, eu vou precisar desembolsar setecentos e vinte e nove dólares. Aqui está na planilha, está em real, tá, pessoal? Mas desconsidere. Vamos fazer um exercício de imaginação, imaginar que essa cifrazinha aqui seja o nosso dólar, certo? E aqui na nossa planilhinha a gente percebe que o meu novo médio, né? O meu novo médio de compra em MKR será de mil cento e oitenta e cinco. Eu vou ter praticamente um token e meio de MKR e o meu total de aporte foi de mil setecentos e vinte e nove dólares. Traduzindo aqui para o gráfico, pessoal, vou colocar aqui no gráfico diário só para que vocês consigam entender a magnitude dessas movimentações. Eu vou colocar aqui uma primeira linha na minha região aqui de primeira compra, tá? Vou colocar aqui na cor verde. Vou colocar essa linha aqui nos mil dólares, né? Também vou colocar aqui na minha cor verde. Então, eu fiz uma entrada nesta região e nessa região. E agora, pessoal, o meu novo preço de entrada, né? O meu novo preço médio de MKR, hein? Será nessa região aqui, né? 50% dessa movimentação. Aqui eu vou deixar em branco só para vocês terem uma noção. Então, veja como eu melhorei aqui o meu preço médio, né? Obviamente que chegando aqui, pessoal, eu ainda estaria no prejuízo, né? A gente precisaria voltar. Inclusive, nessas movimentações aqui, pessoal, digamos que ele venha, pegue a minha região de nova compra, né? E volte aqui para o meu zero a zero. Eu, Ghost, venho e vendo metade da minha posição. Eu vendo aqui 0.72. Isso porque, pessoal, eu volto a ter caixa. Eu vou continuar com a mesma quantidade de tokens do meu primeiro aporte. Então, se o preço continuar subindo, eu vou estar lucrando em MKR. Mas como eu tirei a minha exposição, agora eu tenho mais caixa para caso o preço retrai ainda mais, eu posso fazer uma nova entrada. Consequentemente, eu vou ter um novo preço e assim sucessivamente. Então, mesmo que o ativo caia muito, eu sempre vou ter caixa. No mercado, pessoal, quem tem caixa é rei. Grandes players, pessoal, não têm medo de tirar exposição. Eles não têm medo de ficar com caixa, de sair no zero a zero, de perder lucro, né? Perder movimentação de alta. Porque o que acontece muito é da movimentação fazer isso daqui. Você tirou a exposição no zero a zero, mas o preço continua subindo. E aí você fica com dor de corno. Ah, se eu não tivesse tirado exposição, agora eu teria ganhado mais dinheiro. E aí, na próxima vez, você não tira exposição. E aí, na próxima vez, o mercado chega no seu zero a zero, você não tira exposição e ele continua caindo. Então, lembrem-se, caixa é rei, tá? O caixa e liquidez é o que mandam. Inclusive, pessoal, tirando a exposição, vou fazer uma continha básica aqui com vocês, a gente vai ter mais caixa, inclusive. Por quê? O meu novo preço de entrada é 1.185 e a minha quantidade de tokens, pessoal, é a mesma, 0.7299. No entanto, percebam que na minha primeira entrada eu precisei de 1.000 dólares para comprar essa quantidade. No entanto, agora, eu vou precisar de apenas 864. Então, eu ainda construí mais caixa. Melhorei meu preço médio e construí ainda mais caixa. E essa técnica de compra, pessoal, você pode aplicar em todas as criptomoedas. Obviamente que, em algumas criptos, como, por exemplo, o Bitcoin, você provavelmente não vai deixar uma queda de 40, 50% para fazer um novo aporte, pois a volatilidade nela é um pouco menor. Já em moedas, por exemplo, memecoins, moedas de hype, moedas de cachorrinho. Então, essa sim, você tem que dividir o seu capital em uma volatilidade maior, 30, 40, às vezes 50% entre um aporte e outro. Lembrando sempre que, no momento que você fizer essa planilhinha, você não precisa exatamente decorar. Digamos que você tenha 2.000 aqui para comprar a MKR, como nosso exemplo, e já definido aonde que você quer fazer a sua primeira entrada e a segunda, pessoal, basta você ir mudando aqui. Comece com o valor de 50%, só para você ter uma base, e depois você vai aumentando. Como, por exemplo, aqui, 1.100. Então, aqui o meu aporte já ficou 1.902. Então, posso subir um pouquinho mais no primeiro aporte. 1.150. Opa, 1.989. Então, se eu tenho 2.000 dólares para comprar a MKR, nesse exemplo aqui, eu poderia, no primeiro aporte, ter 1.150 e no segundo, 839. Eu manteria aqui a mesma lógica da movimentação. E você pode estar me perguntando, mas, Ghost, se o mercado só subir? Bom, então você estará subindo, ganhando em cima desse primeiro aporte aqui e com caixa para fazer novas operações. E dessa forma, você vai evoluindo o seu patrimônio pouco a pouco. Eu sei que, para quem está começando, é um pouco desmotivador falar pouco a pouco no mercado cripto, mas tem a ciência que é muito mais fácil você seguir disciplinadamente uma estratégia, um gerenciamento que você possa replicar ao longo do tempo do que você ficar perdendo, muitas vezes, capital e tempo caçando as gemas do mercado. Você pode usar as duas estratégias, você pode dividir o seu capital, onde uma porcentagem você vai procurar gemas, procurar grandes assimetrias para, quem sabe, ficar rico muito rápido, mas não se esqueça de separar também o seu capital para estratégias, gerenciamentos mais consolidados. Inclusive, essa lógica de operações estruturadas, onde você estrutura toda uma operação antes mesmo de fazer a sua primeira compra, você pode usar em operações de hedge, em operações de futuros, obviamente que cada uma com as suas peculiaridades. Inclusive, eu abordo muito esse tema de operações estruturadas aqui no Clube de Membros dentro do YouTube, onde nós temos uma comunidade exclusiva no Discord, lives exclusivas e aulas sobre investimento e trade de criptomoedas. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e aqui do lado eu vou deixar um vídeo mostrando como você pode fazer o seu primeiro trade em criptomoedas.